Eu estava já trabalhando no escritório de contabilidade à época, já tinha um tempo, uns seis, sete anos. Cheguei no meu tio, ele é casado com a irmã da minha mãe, cheguei nele já há algum tempo, tinha acabado de engravidar, meu filho tinha acabado de nascer, cheguei nele e falei olha, pra mim não dá mais, eu estou pensando seriamente em montar um escritório. Meu tio me disse à época, olha, não é fácil, não é simples, não é tão fácil quanto você imagina, se você for, não tem volta, é aqui ou lá, escolha a escolha sua. Rapaz, essa hora me deu um medo, mais um medo, que eu não sei falar pra você o medo, o tamanho desse medo que me deu neste momento. E fiquei pensando naquilo, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço, será que contabilidade é pra mim? Eu encarava a contabilidade como um negócio, eu queria realmente impactar as pessoas, ajudar as empresas e claro, fazer renda com isso. Mas eu não entendia muito disso, foi naquele dia, naquele exato dia, um ano antes, um ano e dois meses antes de eu montar o meu escritório, em meados de janeiro de 2000, que eu decidi, falei, eu vou montar o meu escritório daqui a um ano. E às vezes a gente fica postergando você, talvez você seja CLT, talvez você tenha que dividir uma sociedade e não está legal, talvez você tenha que mudar algo, queimar uma ponte, fazer algo diferente e não está legal, está com medo. Eu tive muito medo, óbvio que eu tive muito medo de mudar da tranquilidade do CLT para a responsabilidade de ter um negócio. Aliás, nem CLT eu era mais, prestava serviço lá como autônomo, mas enfim, fui, me aceitei o desafio, falei comigo mesmo, aceitei o desafio de montar um escritório sem muito conhecimento, sem muita prática, porque sem a prática operacional, mas com muita fé e coragem fui lá. Então essa é a primeira história que eu trago para vocês aí de 19, que eu vou compartilhar no meu canal nesses meses de março e abril de 19 anos da São Lucas, porque realmente empreender não é para qualquer um, mas ficar quase 20 anos empreendendo no mesmo negócio e mantendo ele de pé saudável e gerando emprego e gerando negócio e ajudando muita gente, realmente, meu amigo, minha amiga, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então que essas histórias servam de lição para você, servam de empurrão para você, servam de coragem para você começar a empreender ou mudar de alguma situação que você esteja, ou seja lá como for, tem muita história para contar. Gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para 19 pessoas essa história dos 19 anos da São Lucas. Um abraço a todos, o céu é o meu limite. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto